Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Aftaveta, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Já estou com o nosso oftalmologista especializado em glaucoma, Dr. Caio César Gazin. Você viu, já está aparecendo bastante, viu? Está no maior sucesso o nosso especialista aqui. E eu fico muito feliz em saber disso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o Dr. Caio César Gazin, especialista em glaucoma. Apoio Cultural do Programa da Tamires, Cicrede Vale do Piquiri, Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Moarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Agora vamos cumprimentar então o doutor e vamos ver como é que estão as coisas por aqui, né? Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo, Tamires. Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Doutor, você é cirurgião também? Sim. É? Está operando bastante? Estão operando aqui algumas cirurgias, né? É? Uhum. Que bom. É um doutor bem jovem, né? Até tem os comentários, o pessoal manda os comentários, né? E eu agradeço os elogios e os comentários que vocês fazem, né, para o Dr. Caio. E o Dr. Caio, como eu já falei para vocês, ele é especialista em glaucoma. E hoje, doutor, nós vamos falar de algo bem curioso que as pessoas perguntam. Porque com o Dr. Augusto, antes do Dr. Caio chegar na clínica, às vezes vinha umas perguntas para o Dr. Augusto. Mas nunca veio aquela pergunta, o que é um glaucoma, né? Isso, glaucoma, aquilo. Não. Hoje nós vamos falar do glaucoma fechado, glaucoma aberto, ou vice-versa. Eu não sei qual que a gente fala primeiro, mas o especialista está aqui para isso. E daí, doutor? Bom, então assim, dentro dos glaucomas primários, né, a gente tem dois tipos de glaucoma, né? O ângulo fechado e o ângulo aberto. Isso tem diversos tipos de secundários, né? Mas a gente está falando dos primários, né? Da doença que existe só pela doença, né? Essas doenças, todas têm relação com a filtragem do olho. O glaucoma de ângulo fechado é o glaucoma em que o líquido não consegue escoar, porque esse ralo foi ocluído, né, pelas estruturas do olho. Já o glaucoma de ângulo aberto, não se sabe exatamente todos os mecanismos que fazem esse ralo ficar não funcionante. Ele não está entupido, mas ele não funciona, né? Então, das duas formas, vai transbordar porque o ralo não está funcionando. A gente tem que imaginar que o nosso olho é como se fosse uma torneira aberta, né? Ele produz o líquido que está dentro do olho, né? Ele é produzido continuamente, né? Ele é até produzido em alguns momentos mais, outros menos, mas é produzido continuamente. E isso faz com que precise ser escoado, né? A gente tem uma região que eu peguei um olho... Ele trouxe o olhinho dele. A gente tem algumas regiões dentro do nosso olho, né? Que tem umas estruturas interessantes. Atrás tem o vítreo, que é uma gelatina. E aqui na frente, na câmara anterior, fica líquido, né? Que é o moracoso, né? Que ele é mais aquoso que o morvítrio. Ele é produzido através do corpo ciliar aqui. E ele faz todo um caminho, né? Próximo do cristalino, que quando a gente fica mais velho vira catarata, né? E passa pela pupila, pela menina dos olhos, até chegar na região da frente do olho. Essa região entre a íris, que é a parte colorida do olho, e a córnea, né? É a região onde existe o ângulo, que a gente fala, né? Que é o ângulo fechado, o ângulo aberto. O nosso ângulo é o que a gente chama de ralo do olho. É o dreno. A partir daqui, o líquido vai ser drenado para estruturas que vão acabar nas veias, né? Psiclerais vão ser drenado totalmente. É o canal de chilém, né? Que é essa estrutura. Então, para ele drenar, tem que estar aberto, né? Envolve a íris não estar fazendo o fechamento. O fechamento a gente chama, na medicina, de aposição, né? Ela faz uma aposição, ela encosta, ela esconde, né? Quando a íris passa a esconder o trabeculado por muito tempo, ela começa a grudar, que a gente chama de sinequia. E essas sinequias geram o fechamento angular, geram a disfunção do trabeculado por fechamento angular. Esse é o glaucoma primário de ângulo fechado. É a dificuldade do líquido que está na câmara posterior da câmara anterior para a região anterior da câmara anterior. Isso dificulta o escoamento. O glaucoma primário de ângulo fechado, de forma aguda, ele acontece quando esse fluxo é interrompido totalmente. Não é só pela interrupção e pela aposição do trabeculado. Ele é interrompido totalmente aqui na região entre o cristalino, que é a catarata, e a pupila. Isso faz com que a íris empurre para frente e tudo se feche mais, né? Porque a gente precisa desse espaço aqui que a gente vê entre a íris e a córnea. Então eu sempre falo para os pacientes que ela fica inchada. Ah, ela fica inchada. E quando ela incha, ela tampa totalmente o nosso ralo. Esse é o glaucoma agudo. E o que acontece? Que ela enche e tampa totalmente o nosso ralo, sobe muita pressão. Quando sobe muita pressão, não chega sangue para a íris. E ela fica atônita, por hipóxia. Como se fosse uma incapacidade dela se mexer. Então ela fica paradinha ali, cada vez mais piorando esse glaucoma agudo. Por isso que perde a visão muito rápido, né? No glaucoma de ângulo fechado, agudo. Já o glaucoma de ângulo aberto, a gente tem toda uma estrutura do olho preservada. Não existe um problema estrutural no trabeculado. Mas a gente vê o trabeculado, mas ele não funciona, né? A gente fala que é um glaucoma de origem trabecular, né? Ele é de origem no ralo. Esse ralo tem alguma coisa que a gente não funciona muito bem ali, tá? Então também o líquido não é esfoado e a pressão sobe. Mas geralmente a pressão sobe de forma mais... É a pressão ocular. Isso, mais lenta. É uma doença mais insidiosa, mais malandra, assim, né? Então ela não sobe de uma vez, não tem sintoma nenhum. Agora, quando acontece uma situação assim, já que já é grave, como o senhor falou, né? Tá porralinho. Então quer dizer que é grave. Às vezes a pessoa demora tanto assim pra chegar num profissional, pra ver o que está acontecendo com a visão dele? Demora bastante. Ai, gente, que triste. Demora bastante, né? Às vezes não tem mais o que fazer? É, geralmente são aquelas pessoas que enxergam bem, né? Que não é aquelas pessoas que não usam óculos. Então geralmente demora pra ir no oftalmologista, né? E no caso do louco, mas de ângulo fechado, geralmente acontecem pessoas pré-dispostas que ficam ali, eu falo, cultivando a catarata, né? A visão é boa, tem medo de operar e vai deixando essa catarata, vai deixando até ser tarde demais, né? Porque a catarata, ela faz parte do processo do fechamento angular. A catarata é um tecido que é produzido continuamente durante toda a vida. Então ela cresce pra sempre. Então nem sempre ela opacifica e tampa a visão. Mas ela sempre cresce. E quando ela cresce, ela fica espremido ali o olho, né? Essa região que ela deveria deixar livre fica espremido. Então quando a gente faz a cirurgia da catarata e tira ela, a gente tira um componente tristaliniano muito grande e põe uma lente no lugar que é bem fininha, aliviando o espaço. Nossa! Agora, fez a cirurgia. Chegou meio tarde, né? Às vezes não tem muito o que fazer, né, doutor? Uhum. Mas a cirurgia é feita, tudo... A pessoa não tem como colocar uma lente intraocular e vai usar óculos? Como que fica todo esse processo daí? Então assim, a gente tem dois casos, né? A cirurgia de catarata é feita pra ângulo fechado, né? Aham. Nos dois casos, levam a disfunção do trabeculado, que é o ralo do olho. A gente tem que estabelecer qual que é a funcionabilidade desse trabeculado, ok? Chegou num glaucoma, a gente pode usar colírio, né? Quando é ângulo aberto, a primeira opção é colírio. Aqui na clínica a gente tem como primeira opção o laser, que é a trabeculoplastia. Vem trabeculoplastia de cirurgia plástica, né? É um laser que a gente dispara no trabeculado que tenta remodelar ele pra ele voltar a funcionar. Isso pros ângulos abertos é uma ótima indicação pra tentar fazer ele voltar a funcionar. Pra ângulo fechado, tem que ser procedimento cirúrgico, ou catarata, ou um furinho, que se chama iridotomia, porque é uma doença primariamente cirúrgica. É uma doença que a gente tem que controlar o mecanismo de fechamento angular, porque ele é progressivo e ele é muito sério, como a gente já falou. Quando o trabeculado é muito acometido, não adianta colírio, porque os colírios ajudam um pouco na drenagem e bastante na diminuição da produção. O colírio é como se a gente fechasse a torneira. Mas não dá pra fechar tudo. A gente restringe o fluxo com colírios. Uma vez que esse ralo tá totalmente entupido, não tem mais o que fazer. A gente tem que transformar ou refazer um novo ralo, que é quando o paciente não responde mais a colírios. Daí a gente pode abrir mão de algumas técnicas cirúrgicas. Existem técnicas cirúrgicas internas, onde a gente corta toda a região aqui do trabeculado, tentando abrir totalmente esse ralo. Ele fica sem filtro, por assim dizer. A gente tira aquele filtro que talvez esteja um pouco entupido. Agora, as técnicas mais tradicionais, a gente faz uma coisa que a gente chama de fístula. A gente tira o líquido que tava aqui e passa pra outra parte. Essa parte mais tradicional é a região que a gente chama de subtenoniano, que é entre a parte branca do olho e a pelezinha que recobre. Então a gente faz uma cirurgia grande, onde a gente corta toda a pelezinha que recobre de cima do olho, rebate ela, corta a esclera e faz um buraquinho. E daí, quando costura, fica uma cirurgia que drena o líquido do olho pro lado de fora, que é o que a gente chama de blebe ou bolha. É a bolha, fica uma bolha. Sim. Agora, doutor, a pessoa, com todos esses problemas, quem que é a idade mais acometida? Não tem idade? Não tem idade, né? Geralmente as pessoas mais velhas são mais acometidas. São mais acometidas. Como eu disse, é uma desfunção, né? Então, com o passar do tempo, esse trabeculado vai ficando disfuncional. E assim como no fechamento angular. Com o passar do tempo, o cristalino aumenta, aquela catarata vai se formando e faz o fechamento angular. Embora existam glaucomas mais jovens, o comum é esse, é o glaucoma do mais velho. O mais velho. Que às vezes não tem nem como reverter mais a situação, né? Vai utilizando colírio, mas chega um momento que é cirúrgico. Agora, essa cirurgia é uma cirurgia grande e delicada. Nessa situação que você falou. É feito aqui na clínica ou daí já é o motivo de hospital? Não, a gente faz tudo aqui. Tudo aqui na ofita vita? Isso. Embora sejam cirurgias grandes, a gente consegue fazer com anestesia próxima ao globo ocular. A gente chama de anestesia peribulbar. A gente, o anestesista, no caso, coloca a agulhinha ou aqui no canto do olho, embaixo, e coloca anestésico na parte posterior, que anestesia tudo, inclusive tampa a visão, né? Porque anestesia o nervo óptico. Sim. Ou coloca no lado. Anestesia. Também pra chegar atrás do olho. Sim. Quando você falou do líquido, esse líquido não tem nada a ver com a lágrima, né, doutor? Nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas pessoas falam assim, ah, então daí acaba a lágrima. É um outro canalzinho, né? Isso. No olho. E o líquido que a gente fala são líquidos internos do globo ocular. Que deixa no seu olho úmido, molhadinho. Não, não é esse líquido. Não. É uma gelatina. Interno. Tem a gelatina. O gelatinoso. E o moracoso. O mais líquido e o mais gelatinoso. Mas são todos internos. Em nenhum momento ele tem nenhum contato com a parte de fora do olho. A não ser quando a gente, né, os médicos, intervêm e abrem para vir para a parte externa, né? Mas ele em nenhum momento sai de dentro do olho. A lágrima não é produzida pelo olho. A lágrima é produzida por glândulas que ficam na conjuntiva, que é na pelezinha que recobre o globo ocular, e na glândula lacrimal que fica em cima do olho, né? Ela fica debaixo da pálpebra. Então, são glândulas lacrimais que são produzidas de forma... Não são necessariamente dentro do globo ocular. Então, a doença do olho seco afeta o olho, mas tem relação com as glândulas da conjuntiva, com a glândulas da pálpebra, outras coisas. Então, lágrima e glaucoma não tem nada a ver com as colas. Não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, como dizem. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho bem especial a respeito deste assunto para as pessoas em casa. É, assim, independente do sintoma que vem tendo, né? Seja um sintoma de olho seco, né? Igual a gente falou, a lágrima não tem nada a ver com o olho. Mas o olho é difícil de estabelecer qual é o sintoma. Às vezes o sintoma de olho seco está acontecendo por momentos de pressão mais alta. Às vezes o embaçamento visual, que pode parecer glaucoma, é um sintoma de olho seco. E apenas o oftalmologista vai poder te dizer e te guiar por esses caminhos, tá? Precisa passar pelo oftalmologista para ele tentar identificar quais são os quadros, né? A gente fala síndromes, né? Onde que está o caminho que tem que trilhar para a sua doença ou para estabelecer a sua saúde ocular. Não tendo sintoma, tem que lembrar que tem que ir no oftalmologista. Sempre. As doenças do olho são graves em quem enxerga bem. Muitas vezes quem não enxerga bem não chega a ter um problema grave porque vai no oftalmologista. Quem enxerga bem é quem está mais comprometido, né? Mais assim, quem enxerga bem está mais em risco porque ele não procura ajuda. Quando ele vai procurar ajuda, pode ser tarde demais. Então mesmo quem enxerga bem, vá fazer o seu check-up, vai dar uma olhadinha, vê se continua tudo bem mesmo. É, o check-up não é só o corporal esquecer. Às vezes esquece do neuro, esquece do oftalmologista, né? Acho que é só o corpo, né? Pareio digestivo, coisa parecida. Qualquer anormalidade, procure o seu oftalmologista. E na cidade nós temos uma clínica maravilhosa com especialistas. Não percam tempo. Doutor, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Obrigado também por esse espaço aqui pra gente conversar sobre coisas tão sérias, né? Tão importantes. Verdade. Eu volto com o doutor, tanto o doutor Caio, quanto o doutor Augusto, com o doutor Paulo. Tem outros profissionais que eu quero estar apresentando pra vocês também. Mas nós estamos lá no YouTube, lá no meu canal, Programa da Tamiris. Se inscreva, dá um joinha lá pra gente. E se quiser, pode deixar a pergunta por lá também, né? Deixe por lá. Ou tem o meu WhatsApp de trabalho que está aí no rodapé do vídeo. Então, sinto-se em casa e acolhidos. Ofita Vita, sempre ao seu lado. Pra atender com amor, com carinho e pelos especialistas. Até uma próxima, doutor. Até mais. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já, porque tem uma matéria bem interessante pra vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção por Pança Premiada Sicrede 2024. Vou passar no Sicrede que é premiada. Tem sorteio sem a nós durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E aí E aí E aí E aí E aí Porque hoje nós temos uma culinária maravilhosa para vocês e bem saudável. Biscoitos sem glúten e sem lactose, literalmente. Se você é intolerante, a dica está aí, 100% válida. Então, é só fazer. Hoje nós vamos fazer o biscoito sem glúteos e lactose para pessoas intolerantes, principalmente as pessoas celíacas. Nós vamos colocar óleo, óleo de girassol, então na nossa culinária no dia de hoje. Outra situação também, já pediram para mim se a massa pode ser esticada com rolo, aquele rolo de macarrão ou coisa assim. Eu nunca fiz, eu sempre fiz ela em cubinho. Então, gente, vamos começar a nossa culinária, porque este biscoito não tem aquele que não goste. Ele é delicioso. Vamos começar pelos ovos. Aqui eu estou colocando dois ovos inteiros e mais duas claras, ok? Meia xícara de óleo girassol. Óleo de boa qualidade, mas se você não tiver, pode fazer com o seu, tá? Eu faço isso aqui, porque a gente tem que tirar bem, porque é tudo na quantia certa. Muitas pessoas falam assim, Tamires, eu não consigo dar ponto nos biscoitos, não dá certo. Vai, vai na fé, como dizem. Dá certo sim. Aqui, eu coloquei esse aqui, eu vou mexer tudo isso. Então, você mexe bem esse aqui, nós vamos já colocar as farinhas. Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral e amido de milho. Não vai leite e não vai trigo, ok? Então, vamos prestando bem atenção pra depois eu ficar reclamando Equatamires, né? Que não deu certo, porque é isso, porque é aquilo. Aqui não tem glúteo e não tem lactose. Quando eu fiz mesmo com a margarina, ah, mas ela fala que é sem glúteo e lactose, mas colocou margarina. Outra coisa, tem a margarina zero, tem a vegetal também. Mas dá pra fazer com óleo, eu fiz o teste, dá super certo, ok? Vocês devem estar observando que aqui tem farinha de milho no fogão, mas não vai. Essa farinha de milho é só para untar a forma. Passa óleo de girassol e farinha de milho. É isso. Agora, vamos colocar o nosso amido e mão na massa. Você que está em casa, eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte e tudo, não vai ficar legal. E pra fazer biscoito, sem luva, também fica difícil, né? E ela fura, viu? Eu estrago muitas luvas quando eu faço biscoito. Agora, eu vou colocar o meu fermento. Aqui, eu estou com um pouquinho de coco ralhado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma forma sem o coco e vou fazer uma parte do biscoito com coco. Se você for amassar os biscoitos, assim, nossa, mas ficou duro o meu biscoito, a massa ficou dura. Acrescenta mais um pouquinho. Porque, às vezes, os ovos não estão bem daquele tamanho também que é o necessário para a nossa receita. Agora, a massa vai para a bancada. Quando você começar a amassar ela, você vai observar que a massa vai ficando mole. Ela vai ficando no ponto. Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa. Olha que massa linda, gente. Muito bonita. Tá, e você vai colocando um pouquinho do amido. O que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser. Se caso você fizer também o biscoitinho e ela dá uma baixadinha, não se preocupe. Ele é saboroso. Aqui eu vou cortar como eu gosto. Aí você vai colocar na forma. Eu tenho a minha forma já untada com óleo e farinha de milho. Então, você vai colocar assim, um pouquinho longe um do outro. Porque ele pode... Porque ele pode... Né? Dar uma... Espanhada. Ó, dessa forma. Agora, eu vou encher a forma e mostro o chachá. Enchi a forma. Agora vai para o forno. E eu mostro pra vocês ela assada. Lembrando que dá pra você fazer com amido, um pouquinho também de aveia. E você pode fazer também com amido, farinha de arroz e umas duas colheres de polvilho doce. Tá? Aqui nós estamos colocando duas farinhas pra facilitar a sua vida e fica extremamente gostoso. Ok? Agora, um pouco de massa, coco ralado. Ok? E é só você amassar bem, que já se integra bem o coco. Olha que bacana. É bem fácil, rápido e fica uma delícia. Muitas pessoas falam assim, não, eu não gosto com coco, porque o coco fica nos dentes. Então, por isso que eu estou dando a opção pra você, com coco e sem coco, ok? E enrolar tudo bonitinho, assim como está essa aqui. Deixar tudo enroladinho, faça do jeito que você quiser e está tudo certo. Aqui está a nossa culinária no dia de hoje. Prontinha. Biscoito sem glúteos, sem lactose. Biscoito feito com óleo, tá? Use óleo, pode usar também margarina, zero lactose. Você pode usar vegetal, que dá certo também. Mas está aqui, não é uma receita muito grande. Mas só que a hora que você for fazer, pode dobrar. E que dá tudo certo. Bom apetite e saúde pra todos. Pessoal, hoje nós vamos passar pra vocês os dias que nós teremos o Feirão de Veículos, se crede aqui em Moarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Svízero. E ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamir? Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí. Ontem mesmo a gente estava falando do Feirão de Julho, né? E agora já chegou o Feirão de Novembro. Então, aqui ó, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Moarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos semi-novos pra você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade. Várias empresas envolvidas, é lógico, nesse Feirão de Veículos, se crede, aqui em Moarama. Então, fiquem antenados, se você precisa de veículo pra fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse Feirão. Isso. E aí, Tamiris, nós vamos ter aqui, ó, tô lendo também as notícias quentinha aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos e uma novidade desse ano, que será carência pra começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência pra primeira parcela, pra você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí. A Cicrede, sempre facilitando a sua vida. Então, venha pra Cicrede, se você quiser saber algo mais a respeito do Feirão, venha ter agência. Nós temos quatro agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto, também temos uma agência, e temos no Shopping Paladio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem informação. Isso mesmo, Tamiris, estaremos todos lá no Feirão de Veículos Cicrede 2024. Aguardamos você! E o programa da Tamiris chegou a final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Humarama, no Paraná. Sempre à sua disposição também. Beijos e abraços e até lá!